Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com mais uma dica? Vamos lá, a gente tem muita coisa legal nessas caixinhas. Já deixa o gostei, já se inscreve no ativo sininho, que como vocês estão vendo tem muita novidade. Hoje eu vou falar da loja O Pacote, onde tem muita coisa legal. Não vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui, na verdade tem uma caixinha aqui que eu não vou mostrar agora, porque vai no vídeo do banheiro, que é um item pro banheiro e aí vocês aguardem. Mas o item que nós vamos instalar hoje é dessa caixona aqui. Tem muita coisa lá, tem patins, tem brinquedos, enfim, tem coisas pra organização, caixa organizadora, cabide, aqueles cabides de veludo, sabe? Tem muita coisa legal, ao longo dos vídeos vocês vão vendo eu usando os itens, né? E acompanhem tudo. Agora, essa caixona aqui, na verdade, é pro maridão, gente. Sim, é um presente dele. O presente de Natal chegou adiantado por aqui. E eu vou deixar o link do pacote aqui pra vocês entrarem lá e verem. Tem cuba pra quem tá construindo, que tá fazendo a pia. Tem cuba. Quando eu fiz a cozinha aqui, muita gente queria dica, né, de cuba, de torneira. Tem a minha torneira e a minha cuba no site deles, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Amor, seu presente. Hum, que top, gente. Vem abrir esse presente. Este presente é todo seu, meu bem. Você encaixa sem desgovernar ela, hein, gente. Pode desgovernar. Nossa, que linda. O duro é que você dá presente pro marido e ele já sabe o que é, entendeu? Não dá pra ver sorpresa. Nossa, que linda. O que que é? Fala pra gente. Uma cadeira, gente. Uma cadeira de escritório. Confortável, confortável. Porque a dele, vocês sabem, que é uma gambiarra, né? É uma cadeira... É a cadeira que era da outra mesa de jantar que a gente tinha. Olha isso daqui, que linda. Olha, que linda. Não, é na sequência do primeiro, não é? E, Nela, o bicho tá olhando o pai, Pê? É, Pê? Bora continuar este vlog. Está uma bagunça em cima da cadeira do marido, gente. Porque a cadeira acaba virando bagunça sempre. Não adianta. A gente tem que tirar os travesseiros. Aí tem um monte de roupa também que a gente vai pro culto, toda, tudo ali. Tem que dobrar pra guardar. Mas um monte de roupa que eu preciso retirar do farol, dobrar, guardar, colocar mais outro tanto. Ou seja, tem bastante rotina pra rolar por aqui. Vou gravar tudo pra vocês. Simbora, manda força. Porque tem tarefa que é chata, né, gente? Mas a gente vai vencendo. Eu tô com muita roupa de cama, na verdade, pra lavar. Porque, gente, andou chovendo e aí atrapalhou um pouco. Aí juntou da semana passada, que eu troco uma vez na semana, né? Troquei a semana passada e juntou. Aí essa semana troquei novamente e juntou novamente. E aí você já sabe, né? Preciso daquela geral, aquela organização. Quero fazer uma mudancinha aqui também, que sobrou papel de parede aqui do quarto. Eu quero colocar no espaço aqui em casa. Então já aproveito e já compartilho tudo com vocês. Bora pra mais um vlog. Gente, pra quem queria ver como ficou a caminha posta em verde. Olha que lindo. Eu usei a cor verde, né, do cobre-leito. Com essa cor aqui deste lençol, que é a cor Fendi, lá da linda casa. Ele é maravilhoso, super gostoso. É igualzinho, gente, lençol de hotel, sabe? Pra quem já ficou, quem sabe, não tem muita vontade de saber como é. Esse lençol aqui, ele é 400 fios, ele é igualzinho, é maravilhoso. E aí tem o lençol de cima, o lençol de baixo, de elástico e as fronhas, né, vem nesse joguinho do lençol e ele é percal, é muito bom. E o cobre-leito vem, o cobre-leito e as duas, os dois portos travesseiros. E ficou assim, lá tem travesseiro também, tem kits com travesseiros na linda casa. Vou deixar o meu cupom aqui. Quem quiser garantir aí uma cama posta linda pro Natal, ano novo, já aproveita meu cupom pra garantir o de vocês, tá? Ó, tá lindíssimo, gente. Que maravilhoso. Aí agora, pra deixar o que tá lindo mais maravilhoso ainda, vamos perfumar ele com esta água perfumada pra tecido da Sacrato, que é de alecrim. Vou deixar o link da Sacrato aqui pra vocês também. É muito maravilhoso, gente. Quarto perfumado é vida. E não é pra ninguém não, viu, gente? É pra gente mesmo, é tão bom a gente olhar tudo limpinho, organizadinho, perfumado. Aí tem o kit completo, ó, tem a água pra tecido, tem o difusor e tem o home spray também. Prontinho, tudo organizadinho. Ainda vão ter algumas mudancinhas por aqui, vocês vão acompanhando aí. E por aqui seguimos assim, tá uma bagunça, mas daqui a pouco a gente dá um jeito aqui. Agora eu vou recolher as roupas do varal, aí eu vou colocar aqui pra gente poder dobrar, guardar, organizar tudo. Esses produtos é porque a gente vai começar a mexer no banheiro amanhã, e aí eu já pedi pra minha cunhada tirar, porque fica mais fácil, né, porque vai mexer com tinta, essas coisas vai pingar tudo. Tá. Tá. Tchau. Música Pronto gente, já tem mais roupa aqui no varal, ó, os três varais já estão lotados de roupa de novo, aqui tem roupa de cama, ainda tem um tanto ali no tanquinho batendo, já deixei outra de molho no amaciante na máquina e assim vamos indo, vamos vencendo, só que agora tá armando um tempo de chuva. E como os varais estão todos lotados, o que eu vou fazer? Vou dar uma pausa na roupa, qualquer coisa eu termino amanhã e que aí já dá tempo de secar, porque por mais que tá tempo de chuva, tá bem quente e vou fazer o papel de parede que eu falei pra vocês, aproveitar o marido, porque ele já se organizou, né, eu tinha combinado com ele e aí ele já tá livre agora pra fazer. E aí eu mostro pra vocês aonde que vai ser esse papel, bora lá. E aqui tem duas menininhas que não ajudam a lavar roupa, não limpa a casa, né, gente, ouve da boa. Ali tem um marido, que vai entrar na função agora, vai pôr o papel pra mim. Marinette tá trabalhando, porque, gente, é tão bom ter uma Marinette, só tem, viu, porque ajuda demais. Tá animado? É, esse daqui é rapidinho, então a gente fica animado. Não senti muita animação, não, mas... Mas enfim, gente, vai ser esse corredorzinho, ó. É pequenininho, visto do que o Alan já fez, é assim, mamão com açúcar. Deixa eu virar pra vocês verem o antes, pra comparar o depois. É o mesmo papel que eu usei lá no quarto, gente, aquele de linho, sabe? É o mesmo, lá da Defacile. E aí, como sobrou, e a aplicação lá, quando ela fez, ficou bem perfeitinha, então não tem pra que ficar aguardando. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Ó, gente, o lugar que eu vou mexer vai ser aqui, ó. Nesse hallzinho, onde fica a porta dos quartos e do banheiro. A gente vai mudar essa parede. Eu tinha feito um cimento queimado um tempo atrás nessa parede aqui, mas ele é tão clarinho, ó, que nem dá pra ver tanta diferença. De quando eu fiz, até dava, ou antes dela, pro depois. Mas agora já deu uma apagadinha, né? Então a gente vai aproveitar pra dar um destaque nessa prateleira, que eu achei ela tão maravilhosa. Ela é uma gracinha, essa prateleira aqui. Esse cantinho acaba ficando bem isolado. Aqui é o cantinho das meninas, né? Que foi o único lugar que funcionou pra deixar a ração delas. Porque, às vezes, a Aninha tá no quarto, aí fecha a porta, elas querem comer, enfim. A gente acabou deixando aqui no meio da casa, fica mais fácil pra elas. E aí, o Alan vai pôr o papel aqui. O papel que a gente vai usar vai ser este papel, esse modelo aqui, linho. Se eu não me engano, é... Acho que é o algodão egípcio, o nome dele. Eu deixo aqui pra vocês, é lá da Defacili. O mesmo que eu usei lá no quarto. Vocês vão ver que ele também é clarinho, tá vendo? Não é nada muito chamativo. Mas é só pra dar uma carinha nova aqui, né? Então, simbora! E aí, olha, essa daí precisa, né? E aí, olha, essa aí. Prontinho, gente. Rapidinho o Alan fez. Ele já tá com prática de pôr papel de parede. Olha como ficou. Ficou super bonitinho. Deu um destaque a mais aqui pra essa prateleira, ó. Que é o mimo, né? Que fica aqui. E ficou maravilhoso. Deixa eu virar pra vocês verem melhor. E olha como que ficou. Ficou super bonitinho. O Alan já aproveitou, limprou o lustre ali também pra mim. Aí já tá abastecida a raçãozinha das meninas. O que vocês acharam? Aí vocês já aproveitem lá na Defacile, tá? Pra garantir o de vocês. Tem outras opções dessa textura em linho, gente. Tem outras opções. Ele é bem texturizado mesmo. Vocês vão ver lá que tem até bege. Pra quem gosta de tá nessa pegada mais clean no bege. O meu clean tá mais no cinza, né? Então, pra quem tá aí procurando papel de parede, tem várias opções lá. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham pego dicas, né? Tô cansada, gente. Parece que não, né? Mas dá um trabalhinho em lavar roupa. A gente tira e coloca, enfim. E com o calor parece que a gente fica mais cansado também, né? E ameaçou chuva, mas não veio não, gente. Não caiu nada. Caiu umas gotinhas fininhas, mas só. Só um chuvisquinho de nada. Chuva mesmo não veio. É bom, porque aí assim eu consigo lavar mais roupa, né? Até amanhã já secou toda a leva que eu coloquei ali. Eu continuo lavando o restante de roupa de cama. E é ruim ao mesmo tempo que tá muito quente. Mas vamos aproveitar, né? Em tudo damos graças. Agora vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o gostei, se inscreva, ativa o sininho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.